Salmo 3 Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ó eterno, tão numerosos e são meus adversários, Tantos são os que se levantam contra mim, Muitos são os que dizem de mim, Para ele não há salvação do eterno. Mas tu, meu Deus, és um escudo a me proteger, És a minha glória, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Minha voz clamou ao eterno, e ele em seu santo monte me atendeu. Deitei e adormeci, mas acordei, porque o eterno me sustentou. Não temerei a multidão de povos, E de todos os lados se juntaram contra mim. Levanta-te e salva-me, ó eterno meu Deus. Feriste o rosto de todos os meus inimigos, E quebraste os dentes dos pecadores. A salvação provém do eterno, Que sobre o teu povo recaia tua bênção.